Gravando. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glaubert. Hoje eu quero compartilhar toda a verdade, toda a minha experiência com o curso Fábrica de Moedas Pro do João Marcos. Eu vejo que tem muita gente na internet que está se frustrando, está caindo em golpes, está perdendo muito dinheiro com esse treinamento. Então eu como sou aluno, já tem quase um ano que eu estou fazendo a utilização das estratégias desse método. Eu quero compartilhar na tela do meu computador e falar um pouco mais para vocês como é que é o curso, o que ele vai te ensinar, se eu estou tendo resultados ainda hoje, se eu estou aplicando a metodologia que ele é ensinado, se o curso está atualizado, se realmente você que está assistindo esse vídeo vale a pena comprar o curso Fábrica de Moedas Pro ainda nesse ano. Então prestem muita atenção nesse vídeo, porque muito provavelmente eles podem retirar do ar a qualquer momento, porque eu vou contar toda a verdade para vocês sobre o Fábrica de Moedas Pro. Bom, eu comprei esse curso porque eu queria ganhar uma renda extra. Eu trabalhava aqui perto da minha casa em um locador e ganhava um pouco mais de 400 reais. Isso era muito pouco. Mesmo eu moro em uma cidade pequena, que o curto de vida não é tão alto, mas mesmo assim eu tinha muitas contas para pagar em relação aqui às contas de casa que eu ajudava meus pais, porque depois da pandemia diminuiu muito os clientes na lojinha que eles têm, uma lojinha pequena aqui. E estava muito apertada a situação. Eu tive até que trancar minha faculdade por conta disso. Então ficou uma situação bem desesperadora para a gente e eu acabei procurando alternativas. Até tentei procurar alguns empregos, mas como eu falei, minha cidade é bem pequena. Eu já não tinha muita oportunidade antes, principalmente depois da pandemia, piorou ainda mais a situação. Então eu procurei uma forma de ganhar uma renda extra, como eu falei, através da internet. Vi vários vídeos, várias pessoas falando como ganhar dinheiro e tudo mais. Não entendi muito bem. Peguei até alguns conteúdos gratuitos. Eu tentei de início, mas não dava muito certo, porque muitas pessoas me enrolam, não explica tudo, não explica direito. Então eu ficava meio confuso, não sabia o que fazia. Se ia para o Instagram, se ia para o YouTube, se ia para o Facebook, para o Google. Então eu acabei procurando uma metodologia que me ensinasse passo a passo, bem completo, de qual caminho seria melhor para me traçar, para conseguir ter meus primeiros resultados através da internet. Porque eu vi que era um mercado muito grande, que dava para ganhar muito dinheiro na internet. Então eu conheci o Fábrica de Moedas Pro, fiquei um pouco desconfiado nisso, eu confesso. Tinha medo de comprar, talvez não receber acesso ao curso, talvez o curso ser golpe, de só ser revendedor de curso, então eu tinha esse medo. Então eu acabei pescando bem, passei praticamente um mês namorando nesse curso, porque também não tinha um dinheiro na época para comprar. Até que eu decidi, né, pedir o cartão emprestado da minha mãe e comprei o curso, passei em três vezes no cartão. E quando eu comprei, chegou bem rápido no meu e-mail, tá? Você vai ter acesso ao seu e-mail ao curso completo. Ele está totalmente atualizado até hoje, até mesmo depois de um ano, tá? É o curso que tudo que eu sei hoje, todos os resultados que eu tenho hoje, é graças a esse curso. Hoje, pessoal, sem brincadeira, sem mentira nenhuma, eu faço mais de 20 mil reais por mês, tá? De lucro. E faturamento é um pouco mais de 30 mil reais, quase chegando aos 40. Então, hoje eu estou bem satisfeito com a minha realidade. É claro, sempre buscando me aperfeiçoar cada vez mais, para eu conseguir ganhar mais dinheiro ainda. porque quando você consegue ganhar um dinheiro, né, tipo, por exemplo, 20 mil, você pode achar muito, mas quando você entra nesse mercado, você vê que é só uma putinha do ACPR, que você pode ganhar muito mais dinheiro do que isso. E eu vejo que várias pessoas ganham mais de 100 mil reais por mês apenas usando estratégias de vendas através da internet. E o curso Fábrica de Moedas Pro é um caminho que vai te levar, pelo menos aí, um pouco mais da metade, para você ter grandes resultados e viver único e exclusivamente na internet. Toda a minha metodologia que eu sei hoje foi graças ao curso Fábrica de Moedas Pro, que foi graças ao João Marcos. Eu vou provar para você que eu estou ganhando mais de 20 mil reais por mês. Vou mostrar para você quanto foi que eu ganhei hoje e o resultado que eu estou tendo até esse mês aqui agora. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, como prometido, ó, tomo aqui na tela do meu computador, tá? Esse aqui é o nome da minha empresa, tá? Seja digital, que é a minha conta, tá bom? E hoje eu já fiz um pouco mais de 500 reais. Apenas hoje, tá? Ainda é 7 horas da noite. Daqui para meia-noite, eu tenho a certeza que eu vou fazer pelo menos mais de 200 reais. Ontem eu fiz 400 reais. Hoje, hoje não, é nesse mês de setembro. Eu já fiz mais de 5 mil reais, tá? Pessoal, eu já estou perto de 6 mil reais apenas nesse mês. E eu não trabalho somente na Monetize, tá? Que é uma plataforma de afiliados onde vende vários produtos. E a gente ganha comissões por vender produtos de outras pessoas. Mas eu também trabalho, tá? Na Hotmart, ó. Aqui é a minha conta também, ó. O CG Digital aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? O nome da minha empresa. E aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Eu tenho mais de 9 mil reais, tá? 9 mil reais apenas nessa conta. Lembrando que eu já fiz vários outros sites, né? Na plataforma, mas aqui é o saldo atual que eu estou tendo aqui na plataforma da Hotmart. Eu também trabalho, tá? Com a plataforma da Abraip. Eu tenho um resultado bem bacana na Abraip também, tá? Eu trabalho com várias plataformas diferentes. E por isso que eu tenho um grande resultado. Eu não apenas fico em uma plataforma. E essa plataforma aqui, pra você que não sabe, são plataformas de afiliados que vocês vão divulgar para o de outras pessoas e ganhar comissões. Como vocês podem ver aqui, ó. Só hoje eu fiz 250 reais. Nesse mês eu já fiz mais de 1.400 reais. E eu já tenho quase 9 mil reais de saldo aqui pra sacar na Abraip também. Então, juntando essas duas plataformas aqui, já tá 18 mil reais, tá? 9 com 9, 18 mil reais. E juntando essa plataforma aqui com mais 5 mil, já tá mais de 20 mil reais que eu tenho. Então, isso é pra comprovar que eu tenho grandes resultados apenas aplicando a metodologia, tá? Do João Marcos, que é esse cara aqui, tá? Um cara realmente muito incrível. Ele já tem apenas 19 anos, tá, pessoal? E ele trabalha únicas, exclusivamente, na internet. Ele mostra todo o passo a passo aqui, tá? Todos os resultados que ele tá tendo. Se você tiver interesse depois, envia aqui. Ele vai mostrar quais são os produtos que ele divulga. Quais estratégias que ele vai te ensinar. Eu hoje aplico a estratégia de Instagram e também de Google, tá? Que é uma das estratégias que ele também vai ensinar aqui. Você não precisa ter dinheiro pra começar. Você pode começar a ter uma gratuita, tá? Pra você começar a ter seus primeiros resultados. Foi como eu comecei. É no orgânico. E a longo prazo, quando eu comecei a ter meus resultados, eu comecei a escalar e investir em anúncios, tá? Mas isso é tudo um passo a passo, um processo. Não se aperreie, não fique com pressa. Comece com o que você tem. Foi o que eu comecei. Eu não tinha nenhum centavo na minha conta. Eu até tive que parcelar o curso. E quando eu comecei a ter meu dinheiro, eu comecei a pagar o curso, tá? E esse Fábrica de Moedas Pro aqui, tá, pessoal? Ele vai ensinar vocês a vender produtos de outras pessoas. E vocês vão ganhar 50%, 70%, 80% de comissão. Tem alguns produtos, tá, que dão até 90%. Então, se você faz uma venda, por exemplo, de 100 reais com um produto de 80% de comissão, você ganha 80 reais por cada venda. Lembrando que vocês podem fazer várias vendas por dia, tá? E vocês podem divulgar vários produtos diferentes e ganhar comissões diferentes, tá? Então, cara, vale muito a pena o investimento. A longo prazo, vocês conseguem ganhar bastante dinheiro, tá? Esse produto aqui pra Calvista. É um produto que ajuda no crescimento dos cabelos masculinos, tá? Ele tem 52% de comissão, ó, 52%. E eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu já fiz, ó. Em uma venda desse produto, ó, eu fiz 526 reais de valor total. E eu ganhei 230 reais, tá? Então, eu fiz 520 reais de venda do produto no valor total que o cliente pagou. E desses 526, eu ganhei 230 reais. O produto não é meu. Eu não me preocupo em estoque. Eu não me preocupo em distribuir o produto, tá? Eu apenas venho aqui, pego esse link aqui de afiliado, tá? Esse link aqui e mando pra pessoa comprar, tá? Ela vai comprar através desse link, ó. Ela vai através do site oficial. E esse aqui é meu código, tá? Esse aqui é o código que eu ganho, minha comissão. Cada produto tem um código diferente. E é isso aqui que me faz ganhar dinheiro, tá? Através desses produtos aqui. Então, cara, a longo prazo, como vocês podem vender vários produtos diferentes, vocês não conseguem ganhar muito, muito dinheiro mesmo, que é o que tá acontecendo comigo hoje. Eu vivo único e exclusivamente na internet. E esse mercado aqui não tem limite. Vocês podem ganhar 20, 30, 50, 100 mil. Até mesmo ter pessoas que ganham até mais de 1 milhão por mês, tá? Claro, sendo produtores. Então, cara, vale muito a pena. Se você quer entrar nesse curso, ele vai ensinar tudo pra vocês. Tem até um certificado de conclusão ao final do tratamento. É do seu... É do seu... É o certificado de conclusão ao final do que você terminar de fazer o curso. Também tem suporte, tá? Todo o suporte é bem atencioso, tá? Não se preocupem com isso. E é um curso bem completo, bem passo a passo. Tá totalmente atualizado. Então, eu não tenho o que reclamar, porque tudo que eu sei hoje, os meus resultados que eu tenho, é através do curso Fábrica de Moedas Pro. Mas tome cuidado, tá? Porque esse site aqui tá sendo muito fácil ficado. Algumas pessoas estão vendendo em Mercado Livre, em sites de oferta, grupo de WhatsApp. Cara, não é vendido por nenhum desses sites. O único curso oficial é esse aqui, tá? E se for estar te ajudando, eu vou pegar o link do site oficial do curso Fábrica de Moedas Pro, tá? Que é do João Marco. Esse aqui é o site deles, tá? Que é a URL dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra estar te ajudando, tá? O link do site oficial, onde eu comprei, tá? E é muito importante que quando vocês forem comprar, tá? Vocês colocarem o e-mail de vocês, porque é lá que vocês vão ter acesso ao curso, tá? Eu vou até aqui exemplificar pra você, tá? Você vai apertar aqui no inscrever agora. Eu tô falando isso aqui porque tem muita gente que não sabe, tá? Eu mesmo passei um bom tempo apelando, né? Com muita dificuldade em saber como é que funcionava isso. Vocês vão colocar seu nome aqui, seu nome completo. E vocês vão colocar o seu e-mail, tá? Vão confirmar o e-mail, o número do seu telefone, o seu CPF. E vocês vão fazer o pagamento. Pode ser por Pix, pode ser por boleto, até mesmo por PayPal. Então é super tranquilo, tá? Quando vocês fazem o pagamento e for aprovado, você vai receber diretamente no e-mail de vocês o acesso ao curso Fábrica de Moedas Pro, ok? Então eu fico nessa. Um forte abraço a você. Lembrando que o site oficial desse curso vai estar na descrição do vídeo. Até mais e fiquem com Deus.